Autárquicas 2021 em 1.7. Uma entrevista conduzida por Maia da Cruz. Boa noite. Ao longo desta hora de emissão, temos em estúdio o candidato do Chega à Câmara Municipal de Montemor-Velho, Miguel Santos, 46 anos, empresário. Tem aqui a oportunidade de explicar as linhas mestras da sua candidatura de uma forma mais alargada e mais abrangente ao seu eleitorado. Obrigado por ter vindo. Por que é que se candidatou à Câmara Municipal de Montemor-Velho e o que é que quer mudar? Antes de mais, quero agradecer à Rádio Beira Litoral pela sua recepção e dizer que uma das razões que me vou candidatar à Câmara Municipal de Montemor-Velho foi exatamente não ter encontrado, ao longo da última década, e mais, respostas aos diversos problemas que ainda persistem e que parece-se teima-se em não querer resolver. Mas foi mais longe, porque no seu manifesto diz que é um conselho deprimido. Sem ofensa. É um conselho deprimido, e gostaria de explicar porquê, no sentido em que encontramos diversas situações que não seriam aceitáveis para o século XXI. Encontramos um conselho que não encontra, ou não foi estabelecido, uma comunicação fluida entre as várias vilas e freguesias, não temos um transporte municipal que possa ligar os vários tipos de transporte, como por exemplo o comboio, o autocarro, e não temos realmente, não temos sabido aproveitar o território, a própria natureza, e também as potencialidades das várias vilas e freguesias deste conselho. Queremos apostar no tecido empresarial, queremos apostar na juventude, queremos apostar na população idosa, e o transporte é também uma das soluções. Diz que quer apostar na juventude, mas classifica o conselho, e essa é uma das suas críticas, como um conselho com população em velho tecido. Muito interessante. Onde é que entra aqui a juventude? A juventude entra porque temos que criar um centro tecnológico, devemos criar apoio à juventude, aos jovens, apoiar também as bolsas de acesso à universidade, o próprio centro tecnológico deve fornecer cursos que se adequem às necessidades da população, e muitos outros assuntos que nós gostaríamos de ver resolvidos. Mas como? Na questão da saúde, temos vindo a assistir à perda de algumas unidades de saúde. Por exemplo, em Santo Varão, não será admissível que os mais idosos não possam ter na sua freguesia uma extensão de saúde, e tenham que se deslocar a outras partes do conselho, ou até Coimbra. E isso é responsabilidade da autarquia exclusivamente? A autarquia pode utilizar os meios ao seu dispor para forçar a reabertura dessas extensões de saúde. E acha que não o tem feito? Eu acho que não, acho que não tem feito o trabalho devido, porque senão elas estariam hoje abertas. E o que é que, em si entender, pode ser feito? Fala na intervenção da autarquia, mas como, de que forma, e que pode estimular a criação dessas unidades de saúde? Essas unidades de saúde, para a reabertura, ou para manter essas unidades de saúde, a Câmara tem a obrigação de poder entrar em contato com a tutela, e também agir de acordo com a lei, com a Constituição, porque a saúde é um bem constitucionalmente constituído. A saúde é um bem, é um bem que deve ser protegido e defendido. Daí que a Câmara tem essa obrigação institucional de recorrer desses fechos. O centro de saúde, ou a falta de uma unidade de saúde em Santo Verão, é a única área da saúde que preocupa? Há uma outra freguesia ou duas que eu agora não estou a lembrar. Será em Erazede, Erazede não, a Brunheira, ou Carapinheira. Parece que está em risco o fecho de uma dessas unidades de saúde. E nós não permitiremos tal coisa, porque a saúde, como já disse, é um bem maior e deve ser respeitado. Com este tempo de crise que nós vivemos e com a pandemia, acaba por se registrar também uma crise social. É inevitável, com o encerramento de alguns postos de trabalho, ou com a suspensão de trabalho, acaba por se criar uma certa crise social como consequência preocupante, e até muito por via do desemprego. Exato. O que é que propõe inverter para esta situação? Como é que se propõe inverter esta situação no Conselho? Para o Conselho de Monte Moro Velho, nós devemos apostar na atração do investimento. E para isso temos programado a criação de um centro de apoio ao investimento externo, que irá permitir que, do estrangeiro, e mesmo a nível nacional, se possam estabelecer no nosso município. Nós temos várias estratégias, quer dizer, temos estratégias, temos políticas que queremos implementar para que essas empresas se sintam atraídas ao município. Por exemplo, a baixa da taxa do imposto de rama, temos também a questão da educação, temos a questão, lá está, é um conjunto de vetores em que temos que investir e temos que apostar. Porque só em conjunto é que irão funcionar, para que o Conselho possa realmente se desenvolver. Se não for tudo feito em conjunto, não temos hipótese. Na saúde, no centro de apoio ao investimento externo, na questão do centro tecnológico, formação dos jovens, apoio ao estudo, apoio pedagógico, também gostaríamos de fazer várias ações de sensibilização na questão da saúde, de uma atividade física, para a atividade física, de todas as gerações. Aposta no tal transporte intermodal, porque isso vai permitir que haja maior circulação dentro do próprio Conselho e da ligação deste com a capital distrito, com a Figueira da Foz, com o Catanhete, com o Condeixa. E esse transporte intermodal seria exclusivamente autárquico, de responsabilidade da autarquia, ou aberto à iniciativa privada? Esse transporte a que já me referi, seria, e vou, portanto, promenorizar, seria um transporte que seria única e exclusivamente da autarquia. O minibus, esse autocarro... Ou um serviço de transporte municipal. Municipal, exatamente. Que se adecuo aos orais já existentes, tanto os autocarros da Transdev, como antigamente Moisés, já foi, portanto, passou para a Transdev. E a própria CP, nós temos que combinar, e nesse aspecto é muito importante ressaltar que a relação da Câmara Municipal de Monte Moro Velho com a CP tem de ser outra. Portanto, tem que haver um diálogo entre a Câmara Municipal de Monte Moro Velho e a própria CP, para que haja uma adequação dos horários desta com o futuro transporte municipal. Vamos criar. E acha que é possível a CP fazer... depender o horário do transporte dos comboios, que servem para uma situação muito mais alargada com as necessidades de um município? Vamos tentar conjugar as coisas, vamos adaptar os nossos horários e a CP, se possível, irá fazer os seus esforços para conjugar-o com o novo transporte que iremos criar. Que queremos criar. Depois há outra questão que passa um bocadinho ao lado, muitas vezes, que é, existe um regional das 23 e tal da noite que para, curiosamente, em Pereira e em Santo Varão. Mas já no regresso, o tal regional do Porto Campanhã não para nem em Santo Varão nem em Pereira. Não deixa de ser curioso. Às vezes uma pequena coisa pode fazer a diferença para quem nos quer visitar. Ou para quem quer ir para o Porto, ou para quem quer ir para Lisboa. Há pequenas coisas que nós podemos melhorar. Quando fala na criação do Serviço de Transportes Municipalizados, transportes públicos municipalizados, incluiriam o transporte escolar. Tem havido... Sabe como é que está a ser feito o transporte escolar no Conselho? O transporte escolar está a entrega às entidades, digamos, privadas, não é? Às operadores privados. Lá está como nós. Somos, digamos, que nós somos do Partido Chega, estamos a chegar, e há certos dossiês que a gente não tem total conhecimento. Quando a gente tiver conhecimento desse dossiê, desses dossiês com a relação da Câmara com os próprios transportes privados, a gente irá ajuizar e iremos tomar as decisões que são necessárias para o Conselho. Para bem das populações, a gente está-se a candidatar, a nossa lista está-se a candidatar para, de uma vez por todas, resolver os problemas existentes do Conselho. E esse é um dos problemas, com certeza. Mas diz que desconhece, que não sabe exatamente qual é. Eu preferia que o transporte dos nossos alunos e estudantes do município fossem municipais. A mim não me chocaria nada, eu até ficaria satisfeito que fosse a Câmara a proporcionar aos estudantes e aos jovens do Conselho esse transporte. Não haveria qualquer problema, não me choca absolutamente nada. E as acessibilidades do Conselho? Não me refiro necessariamente aos transportes. As acessibilidades do Conselho temos vários problemas, por exemplo, mas isso é as estradas do Val do Mondego, as estradas que parecem pertencer ou sob a responsabilidade da própria APA. Isso aí é como a situação com o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde. a gente tem que entrar em diálogo franco, honesto e temos que ser firmes nas nossas decisões, nas nossas tomadas decisões. Nós temos que enfrentar, no bom sentido, confrontarmos-nos com as posições da APA e dizer quais são também as nossas posições, mas de uma forma firme. Não vamos, evidentemente, continuar a assistir à passagem, a sermos um Conselho de passagem e não termos nenhum poder decisório sobre aquilo que nos afeta no dia-a-dia. A população precisa ter resposta e essas respostas têm que ser dadas com firmeza. Porque, eventualmente, a legada insuficiência da rede viária pode condicionar a atração de investidores ao Conselho. Claro, e dos visitantes, dos turistas. Um dos grandes problemas que nós temos é como ligar este Conselho através de transportes públicos e como levar as pessoas a visitá-lo. Temos uma grande dificuldade nisso, porque tudo passa ao lado, quase tudo. Quem vai para a... Nós já sabemos, isso já está mais que diagnosticado, o quê? Mesmo Coimbra, há uns anos atrás, a cidade de Coimbra era uma cidade que não tinha turismo. No verão era deserta, se bem nos lembramos, no verão não havia ninguém. Era uma cidade deserta. Coimbra tem vida a evoluir nesse sentido. Mas Montemor não consegue captar os turistas nem de Coimbra nem da Figueira da Foz. Portanto, há aqui uma falha, do meu ponto de vista, que é da responsabilidade da autarquia e das opções que foram erradamente tomadas. Foram opções em que a gente tem de tomar outras opções, opções que realmente resolvam estes problemas. Da acessibilidade, o apoio ao turismo, da atração de investimento, bem interligação entre as várias vilas, porque nós somos um município muito especial. Isto é um município especialíssimo, tal como Caldas da Rainha. Eu gosto de comprar com Caldas da Rainha, não é porque são de outra cor política, por acaso estive a verificar isso, mas porque realmente territorialmente, historicamente, não somos muito diferentes, porque temos muitas vilas. Temos Tentugal, temos Pereira, temos Verrida, Santo Varão. Temos Santo Varão que não é Vila, mas tem lá as armas e bem, eu acho que sim. Já foi, já foi, tem esse direito, com certeza. Pereira, portanto, temos um município muito especial e podemos aproveitá-lo ao máximo. Temos que potencializá-lo, mas isso é o que toda a gente diz. Como fazê-lo? Nós sabemos como fazê-lo. E como é que o pretendem fazer? Como eu digo, são vários vetores em que a gente tem que investir e apostar. Temos que estabelecer prioridades, essas prioridades têm de ser as mais corretas. Nós temos que tomar, temos que estabelecer, já estabelecemos essas prioridades, só que para decidir tem que votar em nós. Nós vamos decidí-lo, nós vamos, para aproveitar essas potencialidades. Bem, tanto não avança. Quais são as pistas? Não dá pistas sobre o que fazer nesta área? É, importante é, estabelecer a ligação que tem que ser estabelecida fluida, tem que ser fluida. entre as várias vilas freguesias do Conselho, nós temos que permitir, temos que conseguir atrair investimento, como já referi anteriormente, com o centro, o gabinete de apoio ao investimento externo, que vai ser criado, assim como também a provedoria de apoio ao município também fará parte desse plano. Tudo, como eu disse, todos esses vectores conciliados é que irão permitir que o Conselho tenha um melhor futuro. Não podemos trabalhar no Conselho separadamente, não podemos trabalhar a saúde separadamente das infraestruturas, temos que suportar as infraestruturas, é certo, mas não poderemos estar sempre a investir nas infraestruturas, porque o Conselho, pelo que vive... na dinamização turística, onde é que envolveu o património natural do Conselho, e quando digo o património natural, digo o património natural grosso modo, de forma mais abrangente, incluindo o património arquitetónico, mas incluo aqui, de uma forma muito particular também, a reserva natural do Poulo de Arsila e do Poulo do Taipau. Os paus, realmente, é aquelas zonas territoriais, digamos que da competência, lá está, é que o Conselho de Monte Moro Velho tem áreas de jurisdição, o município é do município, de Monte Moro Velho, correto? É correto. Agora, tem certos aspectos, como os paus que estão sob a alçada de determinado instituto nacional, temos determinadas estradas que estão na alçada de outro instituto nacional, temos determinados transportes que estão na alçada de uma empresa pública nacional. Mas isso é transversal pelos municípios? É transversal a todos os conselhos, mas nós não podemos dar ao luxo de não poder interligar tudo isto. Realmente, aos paus, muitas pessoas se queixam que o Poulo de Arsila não é propriamente acessível a partir de Pereira. Eu acho isso um erro. O Poulo de Arsila não pode ser um depósito de lixo, como já ouvi dizer e já... E é o que acontece em que o entulho é deixado do lado de cá, de Montemoro Velho, de Pereira, é deixado de lá de cá e não podem as instituições públicas conter estes danos ambientais. Portanto, é um mau exemplo até para o cidadão entre aspas comum. O Poulo de Arsila deve ser acessível e gostaríamos muito que fosse acessível a partir de Pereira, a partir de Montemoro Velho, fosse visitável a partir de Pereira. Mas isso já é uma coisa que eu por acaso tinha pensado, que era haver acessibilidades a partir de Pereira e a gente poder vislumbrar também esse património e não ser apenas a partir de Arsila. Eu sou dessa opinião e cuidar melhor do nosso património natural. Está mal cuidado? Está mal cuidado e mesmo a nível das estradas a forma como se roça ou como se poda é uma forma muito incorreta. Não são procedimentos corretos a nível do respeito que devem ter, por exemplo, os nossos... Como antigamente as pessoas faziam as suas caminhadas a pé e iam colhendo os seus marmelos ou as suas amoras para fazer os seus doces. Hoje está muito difícil fazer isso. Portanto, tem que haver mais respeito porque isso é património, isso é cultura e nós estamos a deitar fora o que há de melhor neste território. Andamos a esbanjar o que há de melhor neste território e isso dá uma pena tremenda ver esse atentado à nossa paisagem e... Agora, nós queremos fazer diferente, nós queremos fazer a diferença por isso é que cá estamos a dar a cara. Esta lista está aqui para dar a cara e está aqui para fazer a diferença. E os montemorenses e todos os residentes deste município de Montemor-Velho como eu gosto de dizer porque eu sei que não existe só Montemor-Velho todas as freguesias irão ser tratadas pelo município da mesma forma do mesmo jeito sem diferença alguma. Nós vamos fazer aqui um breve intervalo voltando-se à conversa. Muito obrigado. Autárquicas 2021 em 101.7 A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Autárquicas 2021 em 101.7. Boa noite, bem-vindos de regresso a esta conversa. Recordo que em estúdio connosco está Miguel Santos, candidato do Chega à Câmara Municipal de Monte Moro Velho. Falávamos sobre a necessidade de interligar os vários setores do Conselho na busca de atração de turismo, de indústria, de gente mais nova para o Conselho. A falta de alojamento pode vir a prejudicar de alguma forma a eficácia desta atração para o Conselho. Põe-lhe uma questão concreta. Concorda ou discorda com aquilo que se diz relativamente ao alojamento em Monte Moro Velho? Há ou não há falta de alojamento em Monte Moro Velho? Na sua perspectiva ou na perspectiva do Chega? O alojamento em Monte Moro Velho, são várias as dificuldades que temos na parte do edificado e da sua aquisição. Mas uma das políticas que nós podemos implementar é as propostas da área de reabilitação urbana. Também por aí passará a possibilidade dos mais jovens poderem adquirir as suas habitações e poderem reabilitá-las. Para isso a Câmara estará empenhada em fazê-lo. Diz que o balanço é que faz da atual situação, na sua perspectiva, houve ou não houve um crescimento da oferta de alojamento em Monte Moro Velho, no Conselho, nos últimos anos? Temos assistido à construção, em algumas urbanizações, é verdade, há alguma oferta de alojamento, mas mais a nível das urbanizações. A reflete-se a Pereira. A Pereira, Santo Varão, entre outras, que apesar de... portanto, o problema essencial, e o essencial do problema, é que a população, o que acontece com esta população é que é flutuante. São pessoas que vêm para cá morar e depois partem. Portanto, não conseguimos fixar a população. Dificilmente conseguimos fixar a população. Mas há muita gente que se fixou, nomeadamente a Pereira e Santo Varão, como forma de encontrar um dormitório mais acessível à cidade. É verdade, isso tem acontecido, porque... O mesmo acontece em relação a Monte Moro, com a Figueira da Foz. Sim, tem acontecido. É uma área, digamos, satélite, da cidade de Coimbra, uma cidade satélite. Santo Varão e Pereira acabam de formar uma espécie de cidade satélite, em relação a Coimbra. Mas, como digo, tem havido uma flutuação e estes imóveis estão, muitas vezes, são colocadas à venda. Tem havido... eu tenho assistido a isso, eu tenho feito pesquisas sobre isso e, realmente, muitos dos imóveis são colocados à venda, ultimamente. Mas isso não invalida a atração? Não invalida que venham pessoas morar que compram? Não, não invalida. Os imóveis para habitação própria... A gente gostaria que sim, que viessem e que venham ao Monte Moro Velho, que possam cá investir, que consigamos fixá-las e também queremos melhorar, aumentar o tecido económico da região. Essa seria uma forma de reabilitar o comércio tradicional? Tudo. O comércio tradicional, infelizmente, tem vindo a fechar. Isso existe, sim, algumas freguesias. Assistimos ao fecho do comércio tradicional e existe... continua a existir pouco investimento nas várias freguesias. Há pouca gente que se muda para o Conselho de Monte Moro Velho. Em termos da população, e segundo dados do PORDATA, em 2020 haveria pouco mais de 25.200 habitantes no Conselho, o que significa um decréscimo de 3,2%. Exatamente, entre 2009 e 2020. Sim, em relação a 2009. Exatamente. Um decréscimo, sobretudo, mais acentuado entre os anos de 2017 e 2018. Aliás, entre 2017 e 2018 há mesmo um pico de abaixamento. Estamos a falar de mais cerca de 15 ou 16 habitantes aqui em 2018. É suficiente este crescimento? Não, não é. Por aqui pode verificar-se que não é fácil a tarefa que se propõe fazer. A Câmara tem que investir. A Câmara vai ter que investir. Por isso é que eu digo, é necessário estabelecer prioridades que permitam. E eu aqui gostava de ser o mais objetivo possível. Que é, a Câmara precisa estabelecer prioridades que sejam realmente as necessárias para o município. Nós temos aqui, por exemplo, em relação à PORDATA, aos dados da PORDATA, temos aqui uma população de 65 ou mais anos, que em 2001 era de 5.370 pessoas. E em 2020 era de 6.180. Temos também uma população dos 15 aos 64 anos, que em 2001 era de 16.593 e que em 2020 era de 16.012 pessoas. Portanto, o que se está a assistir realmente é a perda, a perda de população. E nós precisamos de atrair a juventude. Por isso é que queremos estabelecer prioridades que sejam realmente as necessárias. O investimento na educação, na cultura, na interligação dos vários lugares, a criação do transporte municipal, a sua interligação com os meios já disponíveis, como a CP e a Transdev. Também o centro de apoio ao investimento externo e os parques de negócios, porque nós não podemos querer fixar a juventude e aqueles recém-licenciados no Conselho, por exemplo, se tivermos preços, valores que são cobrados aos nossos jovens para estabelecer a sua empresa. Há aqui uma infraestrutura de quem ainda não se referiu ao longo desta nossa conversa. Sim. Que é o centro de alto rendimento de Montemor-Velho. Ah, sim, 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 sim. Pelo que soube, esse centro de alto rendimento de Montemor-Velho está, portanto, entregue, apesar de ser propriedade da Câmara, penso eu, está entregue a um clube. Também sei, e estive a estudar o assunto, tinha que estudar um pouquinho, que a torre de chegada, o contrato de 12 de abril de 2021, vem lá a dizer que o valor da empreitada é de 736.662 euros. Não digo que não tivesse que ser um investimento a ser feito, realizado pela Câmara. Mas eu digo é que a gente tem que olhar muito bem para estes números, temos de estudar todo, temos de estudar estes dossiês, porque realmente gostaria de saber onde é que fica, qual é o investimento de retorno. Então, o que é que ganhamos em retorno com o centro de, com a pista de canoagem? O que é que o Conselho ganha de volta? Nós investimos milhares de euros, estamos a falar em quase um milhão de euros, fora o resto, não é? E o que é que a Câmara Municipal, o que é que o município, o que é que os cidadãos de Montemor-Velho ganham? Então, efetivamente, quando se faz promoção a campeonatos internacionais, quantas vezes é que o nome de Montemor-Velho é mencionado, em direto? Que publicidade é que é feita relativamente ao Conselho, quando se fazem aqueles diretos? Mas acha que o simples facto de ser mencionado o nome do Conselho muda alguma coisa? Ajudaria um pouco, já ajudaria um pouco, falar o nome de um Conselho, de uma terra, já ajuda um pouco. Ainda por cima, quando se é uma projeção internacional, fala-se tanto em projeção internacional, e não se fala do nome de Montemor-Velho. Temos que aproveitar tudo, o Conselho não se pode dar ao luxo, não se pode aproveitar tudo. É só isso, é isso e muito mais, não é? E o que é que é muito mais? Muito mais é que podemos fazer uma publicidade, podemos fazer publicidade ao município. Eu recordo, por exemplo, que ainda durante o período pré-Jogos Paralímpicos, ouvi várias reportagens, várias entrevistas que passaram em vários órgãos de comunicação social, em que era feita referência direta e exclusiva ao Centro de Alto Rendimento de Montemor-Velho. Muito bem. Onde treinaram vários atletas Paralímpicos de Coimbra, de Montemor, de outros pontos do país. Há alguma referência? Mas só isso chega? Só isso chega. Nós podemos apostar também na parte da sensibilização e da criação de postos de trabalho, por exemplo, com outro tipo de alojamentos, que permita que os visitantes, as famílias dos próprios participantes nos campeonatos, possam-se alojar em novos alojamentos que possam vir a ser criados na zona de Santo Varão, na zona de Montemor-Velho, na zona de Pereira. Mas, para isso, é necessário também permitir o licenciamento zero. Nós temos essa proposta. Licenciamento zero que permita às empresas ter fatores de atratabilidade. Há pouco falava... Outros fatores da atratabilidade. Há pouco falava na necessidade de investir na educação. Sim. Montemor-Velho tem as escolas profissionais, das escolas tecnológicas, não são suficientes? Na minha opinião, as escolas profissionais... Uma delas ligadas diretamente à agricultura, que é um dos ex-libris do vosso programa. Muito importante, na agricultura. Na agricultura é muito importante. Queremos facilitar tudo isso. Queremos que... Criar ou ajudar... Não podemos criar, porque as escolas não são propriamente nossas. Podemos apoiar aqui e ali as escolas, com certeza. Podemos dialogar com as direções das escolas. Podemos sugerir que algum outro curso possa ser criado, que possam corresponder melhor às necessidades do Conselho. Uma das coisas que gostaríamos de instituir é o centro tecnológico, porque nós precisamos muito de um espaço municipal, aproveitar o espaço municipal, que é existente no centro de Montemor-Velho, e proporcionar aos jovens um contacto mais direto com as novas tecnologias. Por exemplo, no âmbito da robótica, por exemplo, no próprio artesanato, porque é muito importante aprender a fazer vendo, não é? E aprender a fazer fazendo. E nós queremos um espaço que seja aberto, queremos também um espaço partilhado, e queremos aproveitar as infraestruturas existentes. Não queremos construir novas infraestruturas. E são suficientes? Serão. Numa fase inicial serão. Se a gente verificar que não são, iremos com certeza encontrar alternativas nos imóveis já existentes, que estejam degradados, ou a gente quer aproveitar o edificado existente. E como é que vê, já que volta outra vez o edificado, como é que vê o casco velho da vila de Montemor-Velho? Tem havido, parece que tem havido, graças à área de reabilitação urbana, tem havido algum investimento, mas ainda é muito fraco. É risório. O investimento feito é parco, digamos assim. Agora em Tentugal, por exemplo, está completamente votado ao desleixo. Ou ao abandono. Nós temos lá uma janela manuelina, que é património, mas o edifício está em ruínas. Temos um mosteiro de Verride, que está num estado lastimável. Temos muita coisa a fazer pelo património em Montemor-Velho, município. Temos em Pereira, por exemplo, o centro histórico da vila de Pereira, está votado ao abandono. Quer dizer, a Igreja da Misericórdia. E eu devo dizer que foi um daqueles que mais insistiu para que a Igreja da Misericórdia fosse restaurada. É claro que eu, no anonimato, a minha participação, digamos, cívica, foi sempre feita no anonimato. Mas devo dizê-lo agora. Mas, à volta de uma área de proteção, como, por exemplo, a Igreja da Misericórdia, não é admissível ter edifícios da mesma época em ruínas. Portanto, é inaceitável uma coisa destas. Nós temos que abrir os monumentos para... Nós só amamos aquilo que conhecemos e estamos constantemente nos monumentos fechados. A sete chaves. Nós não temos que esconder, temos que ter orgulho do nosso património construído. Portanto, não temos que ter vergonha nenhuma. Só que temos que divulgá-lo. Chegar a acordo com as Santas Casas da Misericórdia. Chegar a acordo com a Igreja Católica. Portanto, conciliar interesses. Porque esses interesses vão permitir criar o tal incentivo, a tal alavanca para o desenvolvimento. Como é que faria a ligação mais próxima entre o Castelo e o Casco Velho da Vila de Montemão? Eu penso que já tem lá umas escadarias. Aquilo tem umas escadarias, tem um acesso ali por trás. O acesso do próprio centro para o próprio castelo. Eu penso que já não haverá assim grandes necessidades de investimento ali. A não ser que as escadas não funcionem. Dizem que há quem diga que não. Ah, então, se não funcionam, eu por mim não seria um projeto nunca... Já está decidido, já foi construído, está lá. Mas se tivesse sido eu a decidir, nunca teria construído, nunca teria apoiado a construção daquela escadaria rolante. E porquê? Porque foi um investimento... Não, teria sido um outro modo. Ia existir o acesso, mas não seria por aquele lado. Seria pelo lado... Seria ali um fontanariozinho. Seria pelo lado mais baixo. Onde haveria menos investimento, mas haveria, do mesmo modo, o acesso ao interior do castelo. Portanto, aquilo foi um investimento de milhões e milhões de euros, mas agora, só com muita coragem política e lendo muito bem aquilo e... Aquilo... Temos que respeitar o arquiteto. Temos que respeitar sempre os arquitetos. Mas do seu ponto de vista foi um investimento errado? Péssimo. Péssimo porque o dinheiro... É o que eu digo. Temos aqui vários casos. Várias obras que foram feitas... E estamos a... Foram as prioridades que foram estabelecidas e foram erradas. E nós precisamos do dinheiro. E fazendo obras de milhões de euros, como, por exemplo, a Torre de Chegada, que é muito importante. Muito importante. Ou essa escadaria rolante, também é muito importante. E outras que eu agora não me recordo. Mas do ponto de vista discutível não é importante a criação da Torre de Chegada? É discutível. É tudo discutível. Em democracia temos que discutir tudo. Agora, devemos é auscultar as populações para saber. Avançamos ou não avançamos? Se acham que esta obra é ou não execuível para as finanças da Câmara. Mas todas as decisões de uma autarquia têm que ser... Têm que depender de uma auscultação municipal? Ah, seria bom. Eu gostaria de ouvir os meus munícipes. Por isso é que eu tenho aqui um número especial. Que é o 912721876. Estou pronto a receber as chamadas dos meus munícipes. Ou dos meus futuros munícipes. Dos meus futuros munícipes, neste caso. Estou à inteira disposição de quem quiser ligar. Antes de voltarmos à questão da agricultura, que veremos mais à frente, deixo-me falar aqui numa outra área que é importantíssima, do meu ponto de vista, no Conselho de Montemorvo Velho, que é o associativismo. Estamos a falar de um Conselho que tem muitas instituições associativas. que têm bandas filarmónicas centenárias. Sim, senhor. O que é que pretende fazer na área do associativismo? O associativismo está intimamente relacionado com a cultura. Não podemos dissociar uma coisa da outra. A cultura em Montemorvo Velho, no município, é extremamente rica. Sabemos bem do património material e imaterial. Os grupos folclóricos, as bandas filarmónicas, têm de ser muito acarinhadas, porque ainda são a última resistência do Conselho. E não temos outra alternativa, e bem, que é apoiar ao máximo essas instituições. Mas de que forma é que elas podem ser apoiadas? Financeiramente, financeiramente, sim. Mas também criar um calendário especial para a manifestação dessas associações. Abrir os nossos espaços, portanto, abrir muito mais os nossos espaços em termos de auditórios. promover essas mesmas associações, esses grupos de música, há quem há lá em fronteiras. Seria essa a nossa obrigação. Temos muito carinho pela música, pela cultura, pela poesia, pela literatura. Pelo teatro? Pelo teatro, claro. E, coloquialmente, exatamente por causa do Sítio de Morte, estamos a falar de um dos festivais de teatro mais antigos. O Sítio mora. O SITEC não tem que se preocupar com isso. Por que a Câmara assumirá essa responsabilidade? A Câmara apoiará... No caso de ser eleito, obviamente. A Câmara apoiará, obviamente, as várias organizações e institutos do Conselho, de modo a poder intervir socialmente, como sempre fizeram, creio eu, e educar um público. Porque é preciso educar o público, porque eu, no outro dia... Aí, há três semanas, estive num festival de música, e creio que era eu... Não foi aqui neste município, mas era eu e mais uns quatro ou cinco... Mais quatro ou cinco pessoas que foram assistir ao festival de música. Mas é um problema grave. Se andamos a investir em festivais ou espetáculos e não há público, existe um problema grave a nível da educação dos públicos. Nós temos de tratar da educação dos públicos a nível da infância, da juventude, para que tenhamos os espaços, não é? repletos de gente, que é o que a gente quer. E essa é uma responsabilidade também da autarquia? Completamente. Nós, com a divisão da cultura, que muitos estimamos, bem como as outras divisões, mas agora, especificamente, a divisão da cultura, temos que trabalhar no sentido de educar os públicos. Do ponto de vista social, há alguma situação que cause maior apreensão no Conselho? A nível social, temos, obviamente, evidentemente, temos muitos problemas a nível social, como outros conselhos do país. Temos que apostar na habitação, porque a habitação está constitucionalmente instituída, que é um direito à habitação. É muito importante o direito à habitação. Temos de garantir que as famílias aqui se fixam e que têm a proteção de vida. Também temos que fazer um inventário de todo o património municipal, porque o partido chega e este candidato que se assume aqui tem que ter o conhecimento profundo, exato, de qual é o património existente e de pertença do município de Montemoro Velho. A partir daí, tudo será possível. Vamos desenvolver um projeto que possa atribuir à habitação, que é um direito constitucional, a essas famílias jovens. E menos jovens. A habitação é para todos, não é? É para todas as gerações. Pelo menos é isso que estes. Universalmente é instituído como um direito à habitação. Uma das vossas premissas do vosso manifesto tem a ver com a agricultura, como já aqui falamos, uma vez que o Conselho é um Conselho eminentemente rural. Qual é a vossa perspectiva sobre esta área? O Conselho de Montemoro Velho é um Conselho muito especial, como já disse, é um Conselho em que existe uma grande dependência, no bom sentido, claro, o que nós queremos é que haja uma grande dependência da agricultura, não só de serviços, com certeza. É uma das características culturais, socioeconómicas do nosso município. Há a agricultura de autossubsistência. Talvez deva ter uma atenção redobrada à agricultura de substância. Talvez a Câmara possa fazer alguma coisa no sentido de de se fazer comunicar com a Direção Regional da Agricultura e tentarmos perceber o que é que poderemos fazer em conjunto. No sentido de? De apoiar os agricultores de autossubsistência, às famílias, que estão dependentes em pequena parcela, porque normalmente a agricultura de autossubsistência é efetuada ou exercida, digamos, por pessoas que têm reformas baixas. Muitas delas têm, outras não, mas pronto. Mas nós podemos tentar criar um espaço de apoio ao cidadão que tenha uma dependência, ainda que média, digamos assim, da agricultura de autossubsistência, como informação. com o intuito de informar o cidadão, o município, o município, dos seus direitos e que apoio é que poderá obter. Da Câmara e da Direção Regional da Agricultura. Podemos chegar a um acordo do município com a Direção Regional da Agricultura no sentido de como dar esse aconselhamento. De que meios é que existem ao dispor que poderão ser disponibilizados para as pessoas. E relativamente à produção do arroz, à cultura do arroz? Tem que ser mais promovido, o arroz carolino tem que ser promovido, temos que... Não é suficientemente promovido, não consigo? É, mas já pela sua história, pelo seu historial, é promovido, é promovido, nem precisa de promoção, praticamente, não é? Mas podemos associar melhor o produto ao próprio município. De que forma? Pode ser feita publicidade, podemos chegar, podemos criar um, podemos criar, com certeza, uma, uma, uma promoção específica para os restaurantes existentes no próprio município, associando alojamentos que vierem a ser criados e aos que já existem, poderemos utilizar... Mas não existe já uma feira para a promoção do arroz? Existe, promoção... Não é suficiente? Podemos fazer mais a nível internacional e a nível nacional, porque o Conselho, como toda a gente diz, não é? E bem, tem muitas potencialidades. Nós podemos promovê-lo a quem? Além fronteiras. Podemos, usando o produto do arroz, com certeza, agora lá está, é o que eu digo. Eu já disse anteriormente, que é, precisamos de investir nos vários vectores, só conjugados, é que chegaremos a algum lado. Não vale a pena, estamos a decidir fazer obras de betão, coisas caríssimas, de milhões de euros, e não apostarmos naquilo que é essencial. Que é, conseguimos apostar nos locais, nos municípios, nas pessoas, e conseguimos trazer quem venha de fora. E precisamos de acarinhar quem venha de fora, quem quer investir no nosso Conselho. Mas deixe-me, deixe-me voltar, voltar outra vez à agricultura. Como disse, é um Conselho eminentemente rural, aliás, é dito no vosso manifesto. Exato. Um Conselho eminentemente rural depende de uma gestão da água eficaz. Exatamente. O senhor defende a eliminação, o fim, o desmantelamento das águas do Baixo Mundo e Guilândara. Pois, temos que ficar lá, não é? Exatamente. Com certeza, nós defendemos a extinção da BMG. Queremos que a água... Estamos a falar, para quem não saiba, de uma empresa intermunicipal criada pelos municípios de Mira, Montemor Velho e Sor, com o objetivo de assegurar o abastecimento de água e o saneamento de águas residuais para um universo de cerca de 53 mil habitantes, serão à volta de 30 mil clientes, 30 mil utentes. O caminho é esse, o caminho é voltarmos a gerir os nossos recursos, proporcionar aos munícipes... Mas não foi para isso que foi criada esta empresa? Se quer que lhe diga, é um dossiê extremamente complexo e eu aqui, digamos que, não devo enunciar outras vontades. Mas propõe, num vosso manifesto, a extinção deste organismo. Sim, com certeza. A BMG é para extinguir, pelo menos do ponto de vista do Partido Chega. Sim, mas é preciso explicar as populações porque é que pretende a extinção da BMG. Nós propomos a extinção da BMG por ser uma vontade que foi expressa já por parte de muitos dos munícipes do nosso Conselho e porque muitos se queixam e porque temos os auscultado, muitos se queixam do inflacionamento dos preços e das taxas. Essencialmente por isso. E porque também os outros conselhos, ou pelo menos os municípios dos outros conselhos também assim o pretendem, que é a extinção da BMG. Até creio que foi publicada na internet, não agora de memória não sei o nome da petição, a solicitar a extinção dessa mesma BMG. Para nós não nos choca, até porque há aqui uma situação que eu gostaria de... Não posso esclarecer porque eu não tenho na posse todos os elementos, mas curiosamente creio que a Câmara Municipal, o município de Montemoro Velho tinha uma dívida de... solicitava ao Tribunal de Contas a possibilidade de... Conte aí, uma dívida de 19 milhões e tal de euros. Entretanto, creio que foi em 2017, por aí, houve um veto por parte do Tribunal de Contas em relação a esse pedido de... Era um pedido de renegociação. De renegociação, exatamente. Não, de renegociação. De renegociação da dívida e que foi rejeitada pelo Tribunal de Contas. O que eu acho curioso, mas isto é, lá está, curioso é que esta ABMG tenha surgido pouco depois. Não sei. Talvez tivesse com... Talvez conviesse à administração do município o surgimento desta empresa. Não posso tirar mais nenhuma conclusão. Não pode mentir ainda. Com o desaparecimento desta empresa, como é que seria feita, como é que seria assegurado o abastecimento da água e como é que seria feita a regulação e a gestão dos resíduos dos resíduos urbanos? Os resíduos urbanos estão entregues à Erzuc. Portanto, é uma empresa com a qual o município está, digamos, cobrigada por razões contratuais, está contratualizada. Em relação à água, seria como antigamente, só que, obviamente, aquilo que for de bom mantém-se. Por exemplo, a nível da faturação, realmente, houve uma melhoria que a gente pode pagar a fatura, pode-se atrasar um mês, pode pagar no mês seguinte as duas atrasadas. Por exemplo, um primeiro exemplo, não é, prático, isso foi bom, a coisa ter-se tornado desmaterializada, digamos, ser através de e-mail, pronto, foi uma coisa boa. Tudo o que for de bom a gente mantém. Agora, queremos é gerir a água diretamente, não queremos intermediários, portanto, será a Câmara Municipal de Montemor o Velho, Município de Montemor o Velho, a tomar das rédeas, digamos assim, as estruturas da gestão da água, a nível do nosso território. Quer o nível do abastecimento, quer o nível do saneamento das águas resíduas. Sim, agora, relativamente à recolha de lixo, isso mantém-se na mesma, pelo menos, por enquanto, com a Erzuc. E é suficiente? Não, nós não temos nada satisfeito até com os contentores que nos disponibilizam nas nossas ruas. E com a periodicidade da recolha? Nem isso, porque nós temos um contentor, não é? Toda a gente se queixa, e depois nós precisamos de dois, pelo menos, ou três, dependendo dos arruamentos. E depois também temos outra situação, que é, nós temos contentores que não são adequados para a população que nós temos. Os mais idosos ainda precisam em pandemia, não é? Mas mesmo antes, as pessoas para abrir o seu contentor têm que ir com a mão. Portanto, eu, por mim, não sei qual seria o problema em arranjar contentores com pedal. Isto parece um mero pormenor, mas o dia-a-dia, as pessoas precisam de respostas para o dia-a-dia, não tanto de shows. Nós temos muito show, muito fogo de artifício. Nós precisamos de respostas para o dia-a-dia das pessoas. É isso que a gente procura, quer, quer, quer nos dar a resolver, queremos oferecer uma alternativa. Por isso é que aparecemos. Nós somos munícipes, os tonalistas são munícipes, nós sabemos bem aquilo que sofremos no dia-a-dia. O tempo voa, a conversão não para. Estamos a chegar ao fim e para terminar deixe-se ficar um desafio à sua capacidade de síntese. Em dois minutos, Miguel Santos diga ou convença o eleitorado de Montemoro Velho de que é o melhor candidato para a Câmara Municipal. Muito boa noite, agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui e quero deixar aqui uma mensagem de esperança e de apoio aos munícipes deste nosso concelho maravilhoso, especial, que é extremamente dedicado à agricultura, com inúmeras potencialidades, nós sabemos quais, mas que não têm sido executadas desde há muitas décadas que não tem havido o investimento que considero ser indispensável para alavancar e para ajudar o futuro do concelho. Estamos entre Coimbra e Figueira da Foz. Temos a possibilidade única de ligar todas estas freguesias, todas estas vilas e potencializá-las. Trazer turistas, trazer investidores internacionais, nacionais também, aumentar a oferta educacional, apoiar a juventude, apoiar as famílias. É possível, nós acreditamos que seja possível. Queremos resgatar Montemar Ovelho. ao longo desta hora de emissão, estivemos em estúdio com o candidato do Chega à Câmara Municipal de Montemar Ovelho, Miguel Santos, 46 anos, empresário. Boa noite. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Autárquica 2021 em 101.7 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.